Boa noite, eu peço a vocês para desligar o celular, por favor. Bom, hoje nós temos nosso querido amigo Jorge Colli, ele nos acompanha desde a década de 80, nos ciclos de conferência, aliás, nos sentidos da paixão, ele teve duas participações, dois belos textos, terminando com este texto que foi publicado agora no Elogio à Preguiça, vocês já devem ter visto, e ele é professor de História da Arte e lecionou no Japão, nos Estados Unidos, na França e aos países, não é, Jorge? É uma figura maravilhosa que dá uma contribuição incrível para o nosso trabalho. Sempre ousado, sempre com pensamento novo, e a gente só tem que agradecer a participação dele em nossos ciclos, nessa longa jornada. Muito obrigado, Jorge. Então, sou eu quem tenho a agradecer a amizade e a generosidade do Adalto em me convidar com frequência para este ciclo, e eu acho, aliás, que neste caso, neste ciclo específico e nesta conferência específica, essa generosidade, essa amizade se revelou ainda mais forte pelo ponto seguinte, que eu vou tentar expor, vocês sabem que o pessimismo tem uma longa e prestigiosíssima carreira, percurso, trajetória dentro da história do pensamento, da história do pensamento, da história da filosofia. do profeta Jeremias até a escola de Frankfurt, existe aí uma lista extraordinária de pensadores críticos que estão centrados numa visão pessimista do mundo. O Adalto, como pensador elevado que é, se inscreve nessa visão, e eu, percorrendo os resumos das diversas conferências que foram apresentadas aqui, me convenci que todas elas iam nesse sentido elevado da crítica pessimista do futuro. Por outro lado, os otimistas têm uma tradição muito mais duvidosa. desde o doutor Pangloss, do professor Pangloss do Voltaire, até as trágicas filosofias evolucionistas do futuro, do século XIX, Augusto Conte, Marx e todo o projeto político autoritário do século XX, que via no futuro algo de brilhante e de luminoso. e vocês sabem quão trágico isso aconteceu, essa tradição otimista é muito menos elevada, é muito menos nobre do que a tradição dos pessimistas. No entanto, eu acho que é uma questão que não passa pela racionalidade. O Adalto é um pessimista convicto, e eu sou um otimista convicto. Quer dizer, eu me incluo na longa sequência triste dos otimistas, e, embora eu ache que talvez possa haver uma certa maneira de perceber o fascínio, não é que a evolução da humanidade me provoca, e o prazer que eu tenho em descobrir que, a cada dia que passa, uma coisa nova e diferente, ver isso de um modo que não precisa ser necessariamente tão sinistro, como em tantos casos o otimismo se manifestou. Então, o convite do Adalto para mim nessa série é uma prova, como eu disse, de generosidade e de amizade, porque eu sou o elemento que está fora d'água do futuro pessimista e apocalíptico, no qual essas perspectivas das conferências aqui apresentadas se inscrevem. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer, agradecendo, então, sinceramente, o Adalto. A segunda coisa que eu queria dizer, antes de começar a minha palestra, é que eu vou falar sobre sexo e pornografia, e que a minha conferência vai ser uma conferência hard. E que eu tenho que, portanto, como nos números de circo, dizer para o respeitável público que, se houver pessoas sensíveis, e ser capazes de se escandalizar, etc., por favor, é um pouco assim. Aliás, eu tenho algumas citações aqui, eu tenho algumas citações que eu tenho a impressão que eu não vou ousar dizer as palavras que se encontram nelas, vamos ver como é que eu vou conseguir me apresentar nisso. Antes de começar essa, entrar, digamos, no assunto de um modo mais estruturado, eu queria fazer um pequeno prelúdio. Eu trouxe para vocês verem uma série de fotos que eu pude tirar numa exposição que ocorreu em São Paulo no ano passado. Eu não sei se ela veio para o Rio, mas, em todo caso, eu a vi em São Paulo. Era uma exposição muito boa, que veio do Museu de Arte Moderna de Oslo. Esse museu contém artistas contemporâneos, dentre os mais célebres, os mais representativos e os mais importantes. Quando eu digo artistas contemporâneos, são artistas de hoje, realmente, artistas expressivos de hoje. E eu queria que vocês vissem, porque era claro que um dos temas essenciais nessa arte contemporânea, na qual os artistas lidam com uma visão absolutamente não sacralizada da arte, e que utilizam uma espécie de cinismo como instrumento artístico, como o sexo está aí presente, e como isso abre caminho para uma reflexão sobre a ideia daquilo que nós poderíamos chamar de pornografia. Então, vamos ver. Eu começo com esta placa, que me parece sintomática. Em várias salas dessa exposição, havia placas desse tipo, e elas indicavam que menores de 18 anos não podiam entrar para ver aquelas coisas, porque, como todos sabem, os menores de 18 anos são anjos puros, e que não têm a menor ideia do que sejam as realidades da vida. Então, havia essas placas. E para quê? Por exemplo, uma série, aqui é esplêndida, do Jeff Koons, com a sua esposa Ticholina, que era, vocês sabem, uma prostituta, e que aparece aqui como, não é, em cenas que são cenas dignas de qualquer manifestação pornográfica dentro da internet. Os detalhes não poupam nada ao espectador, e são obras que nós devemos contemplar com o princípio de que nós estamos vendo obras de arte, e de que, portanto, se trata de alguma coisa de elevada, que não é pornografia. Essa vai ser a discussão que eu vou tentar desenvolver aqui mais para frente. O modo de mostrar o corpo é um modo cujo princípio de disfarce artístico desaparece para uma exposição evidente e clara dos órgãos sexuais. Aí são os títulos. Aqui, uma série de esculturas. Vocês estão vendo? Do Charles Ray, que são, vocês estão vendo, é uma escultura absolutamente realista, que insiste num ponto no qual, como álibi, se vocês forem ler esse livro tão pudico do Kenneth Clark, o Nu, vocês vão ver que justamente o Nu artístico se distingue do Nu vulgar porque ele não tem pilosidade. Então, nesse caso, este Nu artístico é uma espécie de desafio à ideia convencional de que a arte tem que prescindir da pilosidade pubiana. Aliás, desse ponto de vista, me parece um Nu um pouco fora de moda, não é bem um Nu da nossa época. Aqui, outra escultura, que é muito interessante, uma escultura no qual o corpo masculino vem inteiramente recoberto de uma pátina, de uma pátina prateada, e vocês vejam o cuidado com o qual a pilosidade foi retirada. Mas essa pilosidade, ela não foi retirada de uma maneira disfarçada na lisura, por exemplo, do mármore. Ao contrário, eu tenho todos os acidentes e dobras da pele demonstrando que se trata de um trabalho evidente de depilação. E que essas esculturas do Frank Benson, o artista norte-americano, nos indicam como é que nós estamos diante de uma revisão completa dos parâmetros no que consertem a representação do corpo humano despido. Charles Ray, a menina alumínio, onde a simplificação, aqui ao contrário, vocês estão vendo, é perfeitamente liso, aqui é como uma estátua de mármore, mas a simplificação, ela acentua os aspectos anatômicos e fazem sobressair esses aspectos anatômicos. a mistura entre um trabalho de perturbação plástica, visual, das fotografias, das verdadeiras fotografias, que nos revelam essas formas eróticas. É o caso do grande artista contemporâneo, extremamente conhecido fotógrafo Richard Prince. Robert Gober, o homem saindo de dentro da mulher. Vocês vejam como os aspectos orgânicos são completamente obsessivos, numa situação absolutamente surrealista, como se fosse o parto de uma perna, de uma perna que tem todos os detalhes realistas do corpo humano masculino. E agora nós chegamos no inevitável, parece que cada conferência que eu venho aqui eu trago essa imagem, mas não é por... Enfim, não tem muita saída, porque é uma grande referência. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre as circunstâncias da trajetória de exposição desse quadro. Esse quadro, que se chama Origem do Mundo, título muito bonito, que foi dado em época contemporânea ao quadro. Esse quadro, desde a sua feitura, vocês estão vendo aí, esse quadro ficou escondido. Esse quadro foi destinado a um colecionador, foi destinado a um milionário turco, que era embaixador em Paris, e que comprava quadros eróticos, e não só esse, mas esse em especial, que ele colocou no seu banheiro, na sua sala de banhos, recoberto por uma pintura que iria disfarçar o quadro. E esse quadro, ele permaneceu escondido, não foi exposto ao público até o ano de 1991, isto é, mais de 100 anos depois da sua execução. Ele foi exposto pela primeira vez na pequena cidade de Ornon, de onde o pintor era originário. Ele nasceu em Ornon, que é uma minúscula cidade, na Franche-Comté, na França, que tem um maravilhoso Museu Courbet, aliás, e pela primeira vez o quadro era exposto. E um crítico chamado Philippe Muray escreveu na revista Art Press, que é uma revista importante, uma revista de história da arte, perdão, de arte contemporânea importante, o seguinte. Assim, ela estava pendurada na sombra, o cofrinho esplêndido, a fenda saborosa que eu só tinha visto em reprodução. Agora, como é que eu faço para ler isso? Você quer ler para mim, Adalto? Eu nunca tive... O público estava pedindo. Então, fecha os olhos e vou. Uma buceta, sim. A mais sensacional do planeta. A estrela inconcebível das bucetas. A vagina no tapete. A buceta que salta da tela e domina a cena no quadro que fura a parede. Obrigado. Tem palavras que a gente tem que fazer um esforço terrível, que eu não digo nem para mim na frente do espelho, no banheiro, quanto mais em público, pela primeira vez. O último proprietário desse quadro tinha sido o psicanalista Jacques Lacan. e o Jacques Lacan possuía uma casa de campo numa pequena cidade chamada de Trancourt, não muito longe de Paris, e que tinha uma coleção importante de obras de arte. Esse quadro estava lá, nessa casa, não em Paris, mas na casa de campo. e o Lacan conservava esse quadro numa edícula separada do edifício principal. E esse quadro era recoberto, como no tempo do embaixador turco, era recoberto por um outro quadro que tinha sido pintado pelo André Maçon e que retomava esse tema transformando numa paisagem com colinas, etc., evocando as formas, mas era uma paisagem. E, quer dizer, na casa do próprio psicanalista essa imagem vinha recoberta. Ela era, ela não era, não era possível que essa imagem fosse exposta. E o psicanalista reservava a surpresa ou a exibição dessa imagem apenas para alguns amigos que vinham visitar. Acompanhado por Dora Maher, acompanhado por Dora Maher, o crítico inglês James Lord presenciou uma dessas cerimônias na qual o Lacan desvendava o quadro. E a sua descrição é muito reveladora. Uma postura grave, ele diz, a atmosfera podia ser tudo menos alegre, conversas em voz baixa, repetição da liturgia, o James Lord conta, depois do almoço, nos escoltaram até um pequeno prédio separado da casa em que se encontrava o ateliê de Lacan e Dora, Dora Maher, me assoprou, ele vai nos mostrar o seu Courbet. Quer dizer, é litúrgico, você já sabe o que vai acontecer. As palavras sacramentais que ocorriam, o Lacan se vira para o público e diz, agora eu vou lhes mostrar alguma coisa de extraordinário. O ritual de exposição, como a extasis na igreja ortodoxa russa, quando o proprietário enfim retira o disfarce e espera dos espectadores as manifestações de admiração e o James Lord vai dizer proferir as exclamações de admiração que eram esperadas. O que me parece muito interessante é que há um caráter religioso em tudo isso. Esse caráter foi bem assinalado por um historiador da arte chamado Sabatier que escreveu um livro sobre este quadro. É um cerimonial que transformava os espectadores em iniciados e que transformava o proprietário num sacerdote. E o Sabatier diz ele não teria empregado um cerimonial mais elaborado se mostrasse um fragmento da Santa Coroa de Espinhos de Cristo. O quadro e o painel que o recobriam eram como o tabernáculo para o ícone. E é verdade que o Courbet ao eliminar a cabeça e os membros do modelo ao se concentrar no sexo evitou tudo aquilo que não fosse pura exposição. Ele transformou assim o espectador em puro contemplador ou em contemplador puro. A imagem se impõe como evidência e permite a sacralização por sua essencialidade. E essa postura do Lacan é certamente a mesma que deveriam ter todos os outros proprietários, já que eles também recobriam o quadro com alguma coisa que, portanto, que permitia que ele fosse visto apenas em certos momentos especiais. Esse vínculo entre o obsceno e o sagrado se estabelece em grande parte pelos laços entre os iniciados. É uma cerimônia religiosa, no sentido mais etimológico de religare, quer dizer, unir. Ora, exposição, para mais de um contemplador, eu quero dizer, de qualquer obscenidade, mesmo aquelas que nós chamamos de pornográfica, pressupõe a complicidade entre quem expõe e quem vê. Me parece que existem pontos evidentes de comparação entre o quadro de Courbet. Esse aqui é o quadro do Maçon, a pintura do Maçon, que era colocada por cima do quadro do Courbet na casa do Lacan. E aí estão duas fotografias, uma do Alexis Guam e, à direita, do Auguste Belloc, que são duas fotografias que, naturalmente, podem ser colocadas em relação com o quadro do Courbet. nós estamos vendo, no caso do Auguste Belloc, nós temos algo que se aparenta à documentação médica, como uma espécie de exibição ginecológica. E, no caso do Guam, a inclinação da pose, a abertura das pernas, é completada pela presença do rosto e dos braços. Se a do Guam fosse reduzida, como a do Belloc, ao sexo, como a tela foi reduzida, ela teria, justamente, alguma coisa de clínico. Mas, no caso da foto com o rosto, o olhar fixo, a elegância afetada dos dedos na mão direita, esse dedinho que se levanta todo elegante que vocês estão vendo aí, transforma bastante. É uma imagem, o que é essa imagem? Por que tiraram essa fotografia? Por que o Guam tirou essa fotografia? Porque é uma imagem para ser mostrada entre cavalheiros, ao abrigo dos olhares espúrios, e, sobretudo, escondida de mulheres e de crianças. o modelo só pode ser uma prostituta e sua pose é, de certo modo, profissional. Então, na fotografia, o olhar contemplativo e religioso, que nós constatamos no caso da origem do mundo do Courbet, cede lugar ao olhar canalha, de quem sabe que está mostrando pornografia. Mas o princípio da comunidade de iniciados permanece. Pelo seu formato pequeno, a fotografia viaja de bolso em bolso, reside em esconderijos secretos, é mostrada na palma da mão. Aquele silêncio sagrado de encantação medúsica diante da suprema vagina é substituída por uma outra atitude iniciática, que é o da risota, a risota cúmplice. Há, portanto, uma diferença de olhares. Ao empregar as noções contemplar, êxtase contemplativo, eu pressuponho uma atenção involuntariamente muito focada, silenciosa. É o que se pode chamar de fascínio e adoração, repousando sobre fé sincera e, em vários aspectos, respeitosa. O outro olhar, que eu posso chamar de cumplicidade canalha, usa o riso, a piada, como sinal de conivência. Existe um ponto em comum entre a foto e o quadro que é de importância. Nos dois casos, nenhum homem está presente. Eles são previstos, mas como espectadores, externos a qualquer ação erótica. A fenda, que se mostra, tanto no quadro quanto na foto, está ali para os olhos e não para a penetração. Essa fenda oculta um mundo desejado e sequestrado, secreto e promissor, mas mantém-se sob a autoridade feminina, seja de modo óntico, seja em modo de comércio. Revela-se como a posse íntima das mulheres, velando os mistérios que não podem ser vistos, mas apenas intuídos pelo prazer imaginário dos homens. Eu queria mostrar para vocês agora um pequeno quadro de Achille de Berriat, que era um pintor romântico e se especializou em quadros, pequenos quadros eróticos e pictografias também eróticas, além de ter pintado outras coisas, por exemplo, ter ornado a Capela da Virgem Maria da Catedral de Avignon, por exemplo, fez todos afreços, mas ele fazia também quadros desse tipo. Vamos refletir um pouquinho sobre este quadro, sobre esta imagem. Do que se trata? É uma jovem, quase adolescente, que mostra o seu traseiro levantando o vestido e se inclinando sobre uma cama alta. A perna esquerda está apoiada sobre um tamborete, ela se dobra de maneira a afastar as coxas e revelar a vulva que está desprovida de pilosidade. O rosto se volta para o espectador. A iconografia dessa obra é bastante rara. Se o tema calipijo, isto é, dos belos traseiros, é muito frequente nas artes, a situação, a postura, a visão simultânea das nádegas e da vulva, ao contrário, é incomum. Essa tela, uma pequena tela, impõe uma análise diversa daquelas que são adequadas para o Curvé e para o Guam. O artista não exibe frontalmente a vulva, põe em evidência a beleza das nádegas, que são pintadas de maneira carinhosa e muito bela, com nuances, vocês estão vendo, efeitos luzidios e brilhos, e o nosso olhar é atraído por elas em primeiro lugar. Depois é que nós descobrimos o sexo na penumbra do entrepernas. e esse sexo é oferecido com delicadeza, menos ao olhar, porque eu tenho que fazer um esforço para chegar até ele, do que a penetração. Trata-se de algo sutil, muito diferente das ilustrações obscenas do próprio de Berriar, em que o ato sexual não é apenas mostrado explicitamente, mas também nas posições as mais extravagantes, muitas vezes em grupos, frequentemente em tom jocoso, o que diminui fortemente o princípio de contemplação e acentua o tom da piada. As litografias, as aquarelas, o de Berriar, são pequenas obras primas de humor sexual. Em sua maioria, essas aquarelas, eu não sei se eu trouxe algumas aqui, então aqui tem mais algumas, tem essa. Em sua maioria, essas aquarelas não foram feitas para estimular o desejo como um substituto imaginário da sexualidade. Elas revelam, ao contrário, o humor do avesso, aquele que só pode se manifestar em companhia autorizada entre pessoas, homens, prostitutas, que se ocultam das boas conveniências. A tela à qual eu me referi, que é esta, não é, não é humorística. Ela faz apelo ao imaginário fortemente erótico que representa situação plausível na qual o espectador masculino pode se projetar. Essa projeção é reforçada dentro da imagem. O homem, que nós supomos deve usufruir da penetração, não está visível, mas está presente. O seu comparecimento vem assinalado com nitidez acentuada, graças à enorme cartola que está pousada sobre a carteira. Desculpe, foi antes. A cartola está aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma cartola muito grande pousada sobre a cadeira. E, voltando o rosto para trás, a moça está em espera e olha para o parceiro que deve logo atuar. Se no quadro do Velázquez, aqui vem outra palavra, desculpe, se no quadro do Velázquez o contemplador ocupava o lugar do rei, para nós lembrarmos o texto muito conhecido do Michel Foucault, na palavra e as coisas, aqui ele ocupa o lugar do fodedor, do fucker. A contemplação medúsica permanece, mas ela surge carregada de erotismo potencial. O caráter seminu da jovem, com o levantamento, com o vestido levantado, mostra que se trata de uma relação fugidia ou uma relação apressada, casso contrário, ela não revelaria apenas o seu traseiro, mas estaria inteiramente despida. Afora cartola, não há sinais de roupas masculinas, o que faz com que nós possamos pressupor que o homem certamente deve permanecer vestido. Do que se trata? Um ato sexual rápido, cujo prazer é centrado nas partes genitais. sem contar em instantes que precedem a penetração, a vista das nádegas sedutoras e do pequeno tesouro discreto entre as pernas. Prazer específico da contemplação, vinculado a uma penetração imediata e imaginária de uma circunstância imaginária que compõe a virtualidade de uma ocorrência real. Não foi difícil para mim encontrar na internet uma foto obscena que tivesse analogia com o quadro em questão. Ela nos conduz por análise comparativa a algumas reflexões. Sem contar as vestimentas e a pose que acentua a abertura e a visibilidade da vulva e do ânus, essa moça que é chamada de Megan Bubble Butt ou Megan with a Bubble Butt, A tradução está aí escrita. Ela mostra o seu traseiro, grande, ampliado desmedidamente pela lente do fotógrafo. Vocês estão vendo? Se vocês quiserem encontrar o site, está aí indicado embaixo. Como a jovem de 1825, no quadro do DVRA, ela volta para o espectador os seus olhos amendoados. Os processos de sedução apresentam um mecanismo erótico-analógico que repousa no convite à penetração. os procedimentos alusivos estão presentes no quadro, diminuem na fotografia impondo o imediatismo. Este imediatismo é confirmado pela legenda que acompanha a ilustração e que está escrita aí. Megan inclina-se, aprontando-se para que a sua... Desculpem. Aí vocês leem, não é? Pronto. Não vou ler isso, tem limites tudo. Vocês vejam que pelo texto, da mesma maneira que a questão da cartola intervém, porque o texto, na exposição do desejo, o desejo do espectador se vê anexado à atuação de um terceiro, não é? A 10-incher. Essa fotografia aparece num site com publicidade para um vídeo, do qual ela faz parte, em que se anuncia a presença de um parceiro que é negro. No vídeo anuncia-se a presença de um parceiro que é negro. Prazer por procuração, prazer pela ideia do aviltamento da fêmea, mas, na imagem isolada, que eu estou mostrando aqui, deste único fotograma, nós encontramos, reencontramos o espectador rei, fodedor, como aquele que eu tinha dito no quadro precedente. Seria possível, num primeiro momento, pensar que o caráter evidentemente elaborado da tela e o aparente imediatismo da foto serviriam como critério para o estabelecimento de uma distinção entre arte e pornografia. Esta distinção, no entanto, não me soa nem um pouco fecunda. Como é que o velho La Russie do século XIX define pornografia? Pra gente pensar na... Ah, isso aí eu trouxe como complemento, é uma gravura do Deveria. Eu tinha esquecido dessa gravura. É uma gravura do Deveria, vocês estão vendo, que põe em atuação, em evidência, o caráter bárbaro e selvagem da presença de um negro e de uma branca, aquilo que o vídeo promete dentro da... dentro, na história dessa Meghan. Então, o que diz o La Russie do século XIX? Diz o seguinte, mãos de pintores hábeis, meios próprios para seduzir imaginações ardentes e deleitar paixões imorais, produzem obras que podem ser chamadas de pornográficas. Mãos de pintores hábeis, porque não tinha... são meios próprios para seduzir imaginações ardentes e deleitar paixões imorais. Isso é de 1873. É interessante, porque está claro que a tela do Deveria entraria na categoria pornográfica a partir desses critérios que estão no dicionário do século XIX. Mas o tempo a transformou e está claro que ela poderia, como hoje é a origem do mundo, estar em qualquer museu aberto a qualquer público. Mas a foto da Meghan também. Não apenas porque ela está disposta para qualquer olhar na internet, mas porque ela incorporaria, sem dificuldade nenhuma, qualquer obra de algum artista contemporâneo e ela também poderia, como nós vimos no início da minha exposição, estar exposta em qualquer museu e em qualquer galeria. A minha convicção é que a precisão conceitual, nesse caso, não é de rigor. O importante é a fecundidade do processo comparativo. Uma imagem posta ao lado da outra permite aguçar a inteligência do olhar e a melhor intuição e a compreensão dos fenômenos culturais e estéticos que elas envolvem. Muito bem. Mas tudo isso em relação à pornografia e ao... à pornografia e ao erotismo. Vamos pensar um pouquinho aquele quadro, aquele pequeno quadro do De Verriat, desculpe, em comparação com a obra seminal do Manet, a Olympia. O ponto em comum é, como em tantas obras do Manet, mas muito frequente no caso do Manet, o espectador é sempre o pressuposto, como em Velázquez, como tantas vezes no período barroco, quem olha ao quadro se incorpora e passa a fazer parte da obra. No entanto, com Olympia não se trata do lugar do rei, nem mesmo do lugar do fodedor. Trata-se do lugar do cliente. O sinal da sua presença está no buquê de flores que ele trouxe, no gato, está meio escuro, mas vocês vão ver o gato aqui. Aqui. No gato, que se arrepia diante do estranho, no olhar, no modelo e ainda no gesto da mão esquerda da Olympia. É importante nós analisarmos esse gesto. A Olympia não deixa cair casualmente a sua mão para velar o sexo, como é o caso do seu remoto protótipo a Vênus de Urbino, do Tiziano, que o historiador Daniela Ra se interpreta como um gesto de masturbação, mas que, enfim, de qualquer forma, está a mão está caída sobre o sexo. Não. No caso da Olympia, ela tapa de maneira voluntária o pubis com a mão espalmada com um gesto decidido. É um gesto profissional. O cliente chegou, ela está nua, ela se expõe, mas ela esconde, seja por resquício de pudor ou não, o ponto mais desejado do corpo, suprema moeda de negociação. No caso do Manet, toda a relação diretamente erótica foi afastada. O corpo não apresenta as belas, rosas e redondas carnes da jovem deveria. O aparato à volta, a camareira, os adornos corporais, o gato, indica a apresentação da mercadoria no seu escrínio habitual. Nada é indicado para uma ação sexual direta no minuto que se segue. Estamos em estado de preparativos, estado de preliminares, ao término da negociação, mas não na precedência imediata do ato. A Olímpia tapa aquilo que o Philip Murray, citado no início desse texto, chamava, em relação ao quadro de Courbet, o quadro do Courbet que, no seu processo de revelação plena, é o oposto do quadro do Manet, é o que ele chamava, com maiúsculas, de tirelir esplendido, isto é, cofrinho esplêndido e fonte saborosa, isto é, fenda saborosa. A fenda de Danai, vocês sabem que Danai é essa ninfa, não é, cujo, que tinha um amor pelo dinheiro, e o Júpiter não encontra nada de melhor do que se transformar em moedas para que ela se deixasse penetrar pelas moedas. A fenda de Danai transformou-se em cofrinho quando ela foi penetrada pelas moedas de Zeus, com a mão, Olímpia bloqueia temporariamente o seu, o olhar concubiciente devora promessas, mas tem o seu limite, o da passagem que dá acesso à moeda metafórica, ao pênis real. Uma obra da Judy Chicago, Ops, porque voltou aqui. Uma obra da Judy Chicago, Sex from the Inside Out, de 1975, cujo princípio é o prazer feminino interno, demonstra a dificuldade dessa representação, isto é, a dificuldade da representação do prazer feminino, a dificuldade da representação do prazer feminino que é interno, a dificuldade da representação do prazer feminino que é o lugar do paraíso masculino, a não ser sobre formas alusivas, metafóricas, ou por evocações poéticas que dependem da escrita. Ao contrário do prazer masculino que pode ser representado, o prazer feminino não pode. A expectativa é o único possível. Entre o humor e a violência visual, Tom Wasserman criou essa Helen cuja sinalética sexual, a vagina e as bocas abertas, aparenta a uma boneca inflável. Aí tudo é olhar e promessa. O pênis ereto figura o prazer masculino. Ele é externo, é exposto. A interioridade feminina, ao contrário, mantém-se inaccessível à representação. Nenhuma das numerosas vulvas escancaradas da história da arte, ou infinitas na fotografia pornográfica, dão conta da representação. Numa prancha clínica, é possível um corte revelando um pênis dentro de uma vagina. No entanto, esse processo descritivo intelectual é desprovido de intensidade desejante. Uma microcâmera que penetrasse no interior da vagina destruiria o próprio sentido do estímulo erótico, que não é o do exposto. A vulva esconde a vagina e, com ela, nós estamos no limite do visível. Georg Gross, o grande artista alemão da primeira metade do século XIX, numa formidável aquarela, assinalou o lugar fantasmático do erotismo. Um homem se masturba e ejacula, enquanto uma das duas mulheres, muito concentrada, e enfia como é que se chama isso? Um dildo? Em si própria, e a outra, de quatro, com o traseiro voltado para a frente, exibe abertamente o seu sexo. Nenhum dos três olha para o outro, estão fechados em si mesmos e no próprio sonho erótico. Os três juntos, porém, instauram um sonho destinado ao espectador. Como o sexo feminino é interno, a sua porta de entrada é, ao mesmo tempo, barreira visual. A exibição é o atestado do prazer invisível, dos mistérios invisíveis. Uma metáfora empregada por Fragonard concentra-se em o fogo da pólvora, na qual um amorino incendeia o sexo de uma jovem. As chamas se confundem com o pelo ruivo do pubis. Porém, é de um incêndio interior que se trata. Aceso na imaginação masculina. Um prazer que se baseia na intensidade do desejo feminino delicioso e amável neste caso. Ao contrário, vocês estão conseguindo ver alguma coisa aí? Eu acho que não, está muito claro. sinto muito. Teria que apagar as luzes, mas paciência. São dois fotogramas do filme Satíricon, de Fellini. Agora deu para ver, só que agora eu que não consigo ler. Mas, tudo bem. É um caso tremendo e poderoso, o caso da Enoteia, a mulher que fornece dolorosamente pelo seu sexo o fogo para toda uma aldeia. ela é maga e deusa, mãe da terra, capaz de devolver a Incólpio, o personagem, o herói do Satíricon de Fellini, a rigidez perdida do seu membro. Então, da origem do mundo à origem do fogo, o ventre é o lugar invisível dos mistérios e dos prazeres. A contemplação do sexo feminino pressupõe e impõe esses mistérios. Seria mesmo necessário tratar a pornografia como um conceito? Há uma distinção convencional entre erotismo e pornografia, da qual mesmo pensadores elevados como Roland Barthes não souberam escapar, distinção que atribui à natureza da fotografia os males da pornografia contemporânea. O Barthes expôs isso no cérebro livro chamado A Câmara Clara, La Chambre à Clare, na qual ele diz a foto me induz a distinguir o desejo pesado, o da pornografia, do desejo leve, do desejo bom, do erotismo. É insuportável. Toda vez que falamos em pornografia, as pessoas dão o erotismo é muito bom, pornografia, que nojo. É exatamente essa visão convencional do Barthes. Será que essa distinção seria mesmo necessária? Diante de uma frase como essa, há uma paráfrase possível feita sobre uma outra frase de Alain Robbert-Grié que vem à mente bem tentadora. O desejo pesado é naturalmente o desejo dos outros. Quer dizer, Alain Robbert-Grié diz a pornografia é o desejo dos outros. e, no caso do Barthes, esse desejo pesado é o desejo dos outros. O nosso desejo, esse é sempre bom. Esse é sempre bom. A pornografia é menos um conceito do que um insulto, do que um preconceito. No mundo interminável dos desejos intensos que é a internet, as imagens licenciosas são infinitas. tratam-se desejos inefáveis, intangíveis, virtuais. Bela etimologia do latim virtus, que também dá origem, numa gênese paradoxal, à palavra virtude, ou seja, existindo apenas em potência e não em ato como sonho e realidade. São imagens que se alimentam e se alimentam dos desejos humanos, exatamente como as obras de arte. Se tivermos mesmo que situar a pornografia num campo conceitual, esse deve localizar-se no da moral e não no da estética ou da arte. No caso da arte, imagens elevadas, entre aspas, ou baixas, entre aspas, nobres ou vulgares, podem se corresponder e se iluminarem mutuamente. Nós temos que lembrar que a pornografia é o grande objetivo de consultas da internet. Pelo que eu pude ler, apenas em uma ocasião, a pornografia foi suplantada por um outro interesse. E essa ocasião ocorreu no dia 11 de setembro de 2001. Foi o único dia no qual os usuários da internet se interessaram mais por um acontecimento trágico, dramático, do que pela pornografia. Nós temos que lembrar que o mundo contemporâneo é um mundo em relação àquele que nós vivemos, os da nossa geração viveram, é um mundo altamente conservador, profundamente conservador, no qual a questão do sexo voltou inteiramente à tona com processos de repressão, os mais fortes e os mais violentos, liderados por todas as religiões, por todas as religiões do mundo. A pornografia, me parece, abrir, para utilizar uma palavra que eu usei muito aqui, abrir uma fenda nesse processo de conservadorismo do mundo. Ela aponta diretamente para a nudez do desejo. Essa nudez que, eu espero, termine se revelando plenamente, se banalize e seja vista sem maneira hipócrita ou religiosa ou disfarçada. Eu creio que nós temos que enfrentar o fato objetivo de que o interesse primordial da humanidade em termos de imagens imaginárias é, quantativamente, voltado para aquilo que muita gente chama de pornografia. A internet é o testemunho. Ao invés de nós pensarmos isso de um ponto de vista moral e pensarmos isso como alguma coisa de má para a humanidade, nós temos que lembrar que essa pornografia é um instrumento revelador do desejo o mais imediato. E mais nós ocultamos esse desejo, mais esse desejo se exacerba. Dessa maneira, se de um ponto de vista otimista eu perceber o futuro, esse futuro será no qual a ideia de pornografia desaparecerá em benefício da existência manifesta de todas as formas de prazer situadas no campo do imaginário. era o que eu tinha a dizer. Pronto. Muito obrigado, Jorge Colle. Você está aliviado, não é? Estou aliviado, estou aliviado. Eu estava meio tenso antes, porque... bom, a gente vai abrir agora para o debate, por favor. Muito obrigado. a sua palestra me fez pensar em um filme que eu assisti essa semana, um filme sem nenhuma pretensão, chamado Dois no Divã. Eu conheço. Pois é, está em cartaz. Esse filme trata de um casal norte-americano, aquele que come bacon com ovos de manhã e que fica assistindo jogos de golfe e a mulher leva ele para uma terapia de casal. E, depois de toda uma palestra, de toda uma sessão de uma semana de terapia, custando 4 mil dólares, ele chega no final e consegue confessar para as mulheres que dormiam há cinco anos em quartos separados. E eles não separavam, pela questão de patrimônio, aquelas coisas que acontecem hoje dentro da classe média. E ele chega à conclusão de que o grande tesão dele era fazer homenagem a Troar com a vizinha dele. E ela, no final da história, a vizinha vai passando diante deles, ela convida essa vizinha para que eles pudessem fazer essa homenagem que era o sonho erótico do marido dela. Bom, isso me retoma a questão da época da ditadura em que tinha uma pseudopornografia chamada porno-chanchada. Admirava esse filme. E nós estávamos, de certa feita, no bar do Antigo Veloso, depois Garota de Ipanema, Ziraldo, Márcio Tavares de Amaral, se discutindo se porno-chanchada era ou não obra de arte. E a gente vai, depois retoma o filme do Pasolini, Saló, A República de Sade, em que a maioria das pessoas não aguentam assistir o filme até o final. A minha questão é a seguinte, ligando essa questão da porno-chanchada, ligando a questão do filme Saló, e esse filme que você não viu, mas eu acho que vale a pena, a gente pensaria no seguinte, a palavra de ordem das grandes religiões hoje é fora do sangue de Jesus não tem salvação. Uma palavra de ordem hoje para nós que gostamos efetivamente não só da luxúria, mas também de toda a devassidão que a pornografia traz seria fora da suruba não tem solução? Não, em primeiro lugar, eu só queria fazer uma, eu só queria fazer aqui uma retificação, eu não acredito que fora do, só apenas fora do sangue de Cristo, porque são religiões não cristãs também que atuam de uma maneira muito forte nos processos de repressão e de dominação. mas o que você quer que eu diga? Eu estou convicto que o futuro é a suruba, eu estou convicto, eu estou convicto que tem que ser, tem que ser, que é isso que faz, que é isso que faz, não é? Imagine, eu acho que esse é um instrumento extraordinário, falando seriamente, esse é um instrumento extraordinário de abalo nas convicções austeras e religiosas que existem pelo mundo e como isso circula pela internet, é um maravilhoso agente subversivo, essa visão imaginária das coisas. A suruba não precisa ser real, ela funciona como um instrumento imaginário e eu acredito, eu acredito sinceramente nesse papel libertador dessas funções que nós chamamos hoje de pornográficas e que não deveriam ser, que não deveriam ser chamadas de pornográficas. Aliás, eu estava pensando uma coisa, antes de nós começarmos a palestra, houve uma conversa, uma conversa de piada, na qual foi proposta que se criasse a religião, a igreja universal de arte do divino pensamento, no qual o Adalto seria o bispo. Eu acho que nós poderíamos começar a introduzir esse universo como o universo de frequentação dessas igrejas para opor à burca, para opor a todas as formas de repressão que as igrejas habitualmente introduzem nos nossos comportamentos. Está aí. Boa noite, parabéns pela palestra. Onde você está? Opa, isso. A minha pergunta é bem mais conservadora. Qual o advento da liberação sexual pela essa coisa toda? Aí veio uma grande preocupação de toda a humanidade que era a explosão demográfica. Em seguida veio a AIDS e praticamente anulou a questão da explosão demográfica, certo? Não. Não? Não. Houve aqui no Brasil muito ligação de Trump e tudo, mas... Não, não, a explosão demográfica continua de uma maneira espantosa, isso não tem dúvida nenhuma. Mas amenizou um pouco, não? Sei lá, mas não é a questão. Bom, vamos lá. Não, não. Quer dizer, eu acho muito preocupante, efetivamente, a explosão demográfica que ocorre hoje, embora essa explosão venha de uma maneira positiva, ela venha de uma maneira positiva porque é o resultado dos avanços da ciência. Quer dizer, são menos crianças que morrem e são mais pessoas que vivem mais longamente. Tudo isso é extremamente positivo, mas, por outro lado, é claro que existe uma saturação que existe uma saturação do planeta, é evidente. Sei lá como é que isso se resolve, vai se resolver, mas, em todo caso, eu acho que essa relação não funciona. Mas a vida é a coisa, a vida é a coisa, mas a vida é a coisa. A vida é a coisa. Não, acho que não é muito por aí, não, mas, enfim. Diga. Ele falou de alguns filmes e passou um filme recentemente, eu só vou poder responder caso eu tenha visto, Shame. Não, não vi, não. Então, não vou ter pergunta. Por quê? Porque é um filme que, com certeza, daria pano para a manga. de uma conversa. Sinto muito. Eu só lembro que, segunda-feira, nós vamos ter o Jean-Pierre de Puy, que é um tema muito interessante. Bom, logo em seguida de uma palestra, é muito difícil formular rapidamente uma questão, até porque o tema é capricioso. mas essa distinção entre o pornográfico e o erótico, ela pode ser utilizada de uma forma convencional para reduzir uma obra e dizer que ela não é arte, porque ela é pornográfica. Claro que sim. e excluir ela de uma certa legitimação. Agora, independente disso, eu acho que existe, sim, uma distinção de olhar para o corpo e para o sexo, que não necessariamente seja a do... está vetado até aqui o sexo, ele ainda não vai iniciar ou ele já está prestes a ser realizado, que eu formulo a partir, inclusive, da citação do Barthes, que seria o mais ou o menos explícito do corpo. Então, o erótico é aquele que te leva a alguma... é uma cena de imaginário que te provoca uma sensualização, um desejo. e o pornográfico, talvez... eu estou fazendo uma formulação a partir do senso comum. E o pornográfico, aquilo que expõe o sexo sem nenhum tipo de máscara, nenhum tipo de romantismo ou de, sei lá, de beleza, no sentido... Enfim. Curioso pensar, e aí eu acho que é aí que está a minha questão, é muito mais fácil para o olhar não hipócrita consumir o erotismo que tem um velado do olhar e muito mais difícil de assumir o olhar daquilo que é explícito. Sem dúvida. E é interessante pensar que uma população crescentemente religiosa também está consumindo isso, mas esse consumo, ele precisa ser velado. Então, o que é... não acredito que seja somente o corpo sem nenhuma máscara. O que é que está sendo velado nessa hipocrisia de não poder ver o sexo sem máscara? Olha, eu acho que a questão sexual é uma questão tão pesada para a nossa cultura, para a cultura do Ocidente. Vocês viram, não foi brincadeira, não, a dificuldade que eu tive para falar certas palavras, porque eu não consigo falar certas palavras. E tem pessoas que conseguem facilmente, mas eu não consigo. É questão de educação, eu não consigo. Ou não consigo, eu tenho dificuldade para falar. Não falo facilmente. Então, tem esse peso. Então, dentro de nós mesmos, nós organizamos sistemas que permitem que nós cheguemos até a dimensão de excitação sexual diante de uma obra através de álibis. É o que se chama erotismo. Então, nós dizemos que é artístico. A intenção na minha fala foi demonstrar o quanto essa ideia de pornográfico evolui com o tempo. E o quanto a dimensão pornográfica não tem fronteiras em relação à produção artística, à produção do erotismo. Quer dizer, o aspecto erótico não é, é claro, é uma coisa completamente fascinante, e ela tem uma dimensão artística, literária, poética, tudo o que você quiser. E não é uma oposição entre pornografia e erotismo, entre corpo nu, corpo exposto, ou exibição do corpo masculino em ereção ou não em ereção. é esse aspecto do erotismo deve ser visto em conjunto com uma produção que se quer mais brutal, que se quer mais franca, e que desencadeia um outro tipo de erotismo, que continua sendo erótico. Então, são álibis. O erotismo pode servir de álibi para a pornografia. Espero que no futuro ele não sirva mais, ele continua a existir, mas que não sirva mais de álibi. E que a própria noção de pornografia passe a desaparecer, passe a... para que nós possamos olhar com naturalidade diante de todos os desejos e todas as pulsões. Visão meio utópica, otimista, mas, enfim. Mais alguma coisa? Boa noite. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Eu também queria falar assim em cima de um certo senso comum. O desejo masculino ele é visto assim como mais próximo do que seria pornográfico e mais próximo de uma coisa visual. E o feminino teria outras nuances. E também outra coisa é com relação à representação do nu na história da arte. É muito mais comum... Eu queria até que uma mulher falasse sobre isso, mas, como nenhuma mulher falou, eu estou meio fazendo essa pergunta porque eu queria que alguém fizesse. A representação do nu feminino é muito mais comum de ser encontrada na história da arte. e muitas mulheres artistas plásticas mesmo são meio revoltadas com isso. Tem aquele grupo americano Gorillaz Girls. Sim. E como é que o senhor vê isso? Olha, eu, como tenho uma perspectiva histórica, essas questões me parecem sempre discutíveis. se você, por exemplo, se você pensa na tradição artística da Grécia Antiga, enquanto o nu masculino é presente desde as suas origens, o nu feminino só surge como praxiteles no quarto século antes de Cristo. Quer dizer, se nós formos fazer um balanço da produção da Grécia Antiga, nós temos muito mais nus masculinos do que nos femininos. Da mesma maneira, se você for focar a produção do renascimento florentino. Há infinitamente mais nus masculinos do que femininos. E é claro que existe, no período mais recente, sobretudo a partir do século XVII, XVIII, e sobretudo no século XIX, uma predominância do nu masculino, no qual, com o objetivo evidente de um erotismo disposto para o homem. Sem dúvida nenhuma, isso está claro, e as gorilas-girls têm, num certo sentido, razão, embora a presença desses nus me pareçam sempre como alguma coisa que toque diretamente uma dimensão erótica, e por isso eles são positivos, porque importa se masculinos ou femininos. desse ponto de vista, não sei, eu acho que a história da arte mostra um equilíbrio razoavelmente grande, se nós pegarmos a sua totalidade, entre nus masculinos e femininos. Mas a primeira parte da sua pergunta, qual foi? eu não posso falar pelas mulheres, é claro. Inclusive o mistério, um dos grandes temas desses nus que aparecem tão fortemente na história da arte é o do mistério do desejo feminino. O corpo feminino é um mistério. Os homens não têm muita ideia do que é, porque tudo está lá dentro. Todos os desejos se mostram lá dentro. Até que ponto, quando é que você pode dizer que uma mulher está, de fato, tendo prazer ou simulando prazer? é uma coisa que um homem não... é o tipo de questão precisa que não ocorre no âmbito do desejo masculino, que é evidente. Agora, essa distinção que você está fazendo, eu me pergunto se nós não poderíamos responder, não sei se as mulheres vão estar de acordo ou não, lembrando a concepção da Simone de Beauvoir. Você não nasce mulher. Você não nasce mulher. A mulher é fabricada pela cultura. E, portanto, na cultura feminina você tem, de fato, um tratamento que é uma formatação do desejo que tende para formas mais elegíacas, mais poéticas, etc. Enquanto que os homens são mais ou menos educados, meio como predadores, sexuais, e, portanto, tenham uma relação direta com a pornografia. Mas eu acredito bastante que essa questão seja uma questão cultural. Seja uma questão... Eu não acredito nessa diferença entre o desejo masculino e o desejo feminino. Eu estou lembrando agora, eu vi, por acaso, em um programa de rádio, eu estava na estrada, um psicólogo, não sei das quantas, dando conselho e falando, dizendo, ah, mas a diferença é que a mulher tem muito menos desejo do que o homem. Você diz assim, mas como? Espera lá. E que a mulher, por exemplo, não se estimula vendo um homem nu, tanto é que há muito mais, que não existem clubes de nus masculinos, de striptease masculino para mulheres, a não ser de uma maneira um pouco jocosa. quando você pensa em termos culturais, o que significa como ideia para a própria mulher de aviltamento o frequentar um clube desse tipo e o que significa para o homem em termos de exaltação diante da sua própria masculinidade ele frequentar um clube desse tipo, não dá para julgar. Não dá para julgar, porque os dados estão completamente falsificados. Os dados do jogo, eles são trapaceados. Não dá para você julgar. Não dá para você ter uma ideia do que é o desejo feminino na sua pureza, porque nós somos tão carregados de pesos culturais que como é que você vai fazer essa distinção? Então, talvez seja melhor, como hipótese de trabalho, pelo menos, não entrar por esse campo e não fazer distinções e tratar o desejo como desejo. e basta. Muito bem. Olha, tem muitas pessoas inscritas, infelizmente, a gente está com o tempo limitado, a gente vai fazer a última questão para o OBSEC. Não. Acho que não está ligado. Pode falar. Não está ligado, não estou ouvindo. Alô? Sim, por favor. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. a pornografia, na sua opinião, ela é mais uma função da fantasia do que ou do comportamento. Ela é uma referência mais à fantasia, que é civilizatória, ou o caminho para o comportamento. Então, seria uma suruba revolucionária, uma função revolucionária. vamos voltar aos velhos tempos de William Reich, que era um autor muito lido na nossa jumentude, que justamente pregava a libertação humana pela libertação dos desejos. Bons velhos tempos aqueles. O futuro não é mais como era, Adalto, não é definitivamente mais como era. Nós pensávamos, justamente, nos anos 70, que tudo ia ser, no ano 2012, tudo seria uma magnífica e enorme suruba, e não. Mas, desculpe, você pode retomar, então, a pergunta que eu até esqueci agora? Eu pensei na suruba e esqueci. Vamos lá. A pornografia, ela é mais uma função. Ah, sim, fantasia ou não? É claro que ela é inteiramente imaginária. A fantasia, a dita pornografia, qualquer representação de tipo sexual ou qualquer tipo de representação artística é inteiramente imaginária. Ela não se passa no real. Ela é imaginária. O que é triste é ver uma enorme parte desse imaginário ser condenado, você estava falando agora há pouco, quando você diz, quando você chega, se você chegar diante de uma obra do Jeff Koons e dizer, ah, isso é pornográfico, essa noção pornografia, ela não é apenas classificatória, ela é insultante e ela rebaixa a obra. É uma maneira de você diminuir a obra. Então, o que eu estou tentando dizer é que essa dimensão da fantasia e do imaginário, ela não deveria ter, ou espero numa utopia futura, que ela não tenha esse peso restritivo condenatório que nós temos hoje. Mas é claro que é pura fantasia. É claro que é pura fantasia. E como já houve tantas vezes na literatura, os autores que diziam que as fantasias são muito melhores do que as realidades, é claro que isso é fantasia. Não sei, não faz parte do meu campo decidir isso, mas, enfim, de qualquer forma, como toda obra de arte é pura fantasia. Pura, pura, pura fantasia. Da mesma maneira que quando nós vamos ver um filme de ação que são extraordinários, que nos tomam, que nos fazem palpitar, etc., corrida de carros, americana, tudo isso, é claro que nós estamos vivendo momentos ali muito intensos, formidáveis, mas é claro que aquilo tudo é fantasia. Ninguém vai se pôr a sair por aí que nem um maluco dirigindo, perseguindo o outro, quer dizer, isso não existe. O Batman não existe. Então, mas ele funciona, ele funciona como elemento intenso da nossa fantasia. E é isso, é isso. Quer dizer, há uma... Eu acho muito interessante, porque nesse processo de desacralização das artes que ocorre hoje, tantos artistas façam apelo justamente à exposição do corpo. menos para a questão menos para a questão de ordem, eu acho, de escândalo do que, de fato, por uma conquista, uma conquista possível de um desejo mais inocente. Imaginem, por exemplo, eu comecei mostrando para vocês uma placa de proibição. imagine o menino ou a menina de 17 anos que não pode entrar nessa sala. É uma frustração enorme, uma vontade, um desejo, se aquilo fosse banalizado, quando o Museu d'Ossé enfim incorporou a origem do mundo, pôs aquilo numa evidência neutra, as escolas, garotada, pequenininhos, passavam tudo em frente e aquilo não tinha mais o aspecto sacralizado que tinha, por exemplo, no Lacan. Claro que não. Porque, de fato, são fantasias e as obras de arte, não sei, a gente pode voltar um pouquinho, o Proust dizia muito, muito bem, falando do Ruskin muito bem, são as únicas realidades verdadeiras, as fantasias. O resto é secundário, o resto é, sei lá, é a banalidade do cotidiano, os únicos momentos verdadeiros, intensos, são aqueles nos quais eu estou em sintonia direta com uma obra de arte. E, nesse caso, essa obra de arte pode ser qualquer coisa, pode ser uma paisagem, uma natureza morta, ou pode ser um nu, ou pode ser uma cena obscena, aquilo que nós chamamos de obscena. Então, é isso. Muito obrigado, Jorge. Até a próxima.